Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, vocês estão prontinhos para o vídeo de hoje? Gente, o assunto hoje vai ficar sério, hein? Olha essa coisa maravilhosa! Olha que lindo! Aqui eu trabalhei com a fita boreal e achei escandaloso. Mas aqui eu não coloquei a fita boreal e eu achei maravilhoso também. Olha, por incrível que pareça, eu usei a mesma medida, mas a questão desse aqui ter ficado mais volumoso, né? Ele deu a aparência de estar maior, mas eu vou medir para vocês verem que ele está no mesmo tamanho e eu usei as mesmas medidas. A diferença é que aqui eu coloquei a fita boreal, aquela fita maravilhosa que combina com tudo para poder dar um detalhe, né? Então, fiz ele nessa inspiração, fiz ele assim. E, ó, observa que eu brinquei com as fitas. Aqui eu botei a concha na mesma cor da base. Olha que lindo! Aqui, ó, foi a mesma coisa, só que aqui eu botei o detalhe da boreal. Aqui também. E aqui também, gente. Olha, e aqui eu ainda botei até o bico de pato de outra cor. Vou mostrar para vocês a medida dele, o acabamento final. Ele fica com quase nove centímetros, tá? Ali, ó, quase nove centímetros. E, ó, esse daqui também. Olha lá. E é essa dica que eu vou dar para... Aliás, não vou usar boreal, não. É essa dica que eu vou dar para vocês agora. Então, se você é nova aqui no canal, bem-vinda, bem-vindo. Já se inscreva, ativa o sininho. E se você está aqui para mais uma dica, está sempre acompanhando o canal, ó, um beijo no teu coração. E se você gostar desse vídeo, compartilha. Vamos lá para o passo a passo. Vou começar passando para vocês as medidas, tá? E o material necessário. Todas as informações e, em seguida, nós vamos para o papo, tá? Eu vou falar para vocês sobre esse aplique. Olha que maravilhosa essa coleção. Então, é da Tedesco. E o link dela vai estar na descrição desse vídeo, tá? Olha que tendência. A cara do verão maravilhosa. Eu vou trabalhar com essa daqui, que é a branca perolada. Então, a base vai ser na fita número 04 da Sandy, que é a Office. A base, ela vai ter 43 centímetros e meio. E para fazer ela, eu vou usar esse gabarito de 9 centímetros. Vou fazer um cruzado. Vocês vão acompanhar, porque eu vou fazer no vídeo. Para o laço, eu vou precisar de 4 pedacinhos da fita número 9. Aqui eu tô trabalhando com a Sandy 53, na medida 13 centímetros, gente. Eu ainda não selei as pontas, vou selar na hora de fazer. E dois pedacinhos. Tô usando essa fita importada. Esse brilho já vem colado nela, tá? De escama, 6 centímetros, tá? Então, ó, dois pedacinhos de 6 centímetros. Biquinho de pato, 6,5. Ó, já está encapado. Usando a etiquetinha da C-Republic. Eu já deixei a borrachinha. E a fita número 2 é a da Sandy. E eu vou usar a numeração 53. Então, vamos lá para o passo a passo. Deixa aqui a base separada. E nós vamos começar pelos lados, tá? São dois ladinhos. Então, ó, eu vou pegar o primeiro pedaço. Vou selar a ponta. Esse primeiro pedaço aqui, eu vou dobrar para cá. A primeira dobra vai ser assim. Bem certinho aqui. Aí, aqui, eu vou dar uma seladinha. Agora, tá? Eu feito essa dobra, eu vou jogar para trás. Assim, ó. Aí, ó, eu vou pegar, só para dar apoio. Se você tiver dificuldade, faça isso aqui. Bem aqui embaixo. Por quê? A parte de trás, ela vai ser dobrada para cá. Para trás. A gente vai fazer isso aqui. Feito isso aqui. Eu venho aqui, faço uma marcação aqui na pontinha. Aí, eu vou pegar o apoio do biquinho de pato. Agora, ó. Eu vou pegar essa fita e vou posicionar bem aqui atrás. Ali, ó. Certinho. Desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, ó. Aí, você pode até pegar o biquinho de pato e fazer isso. Ali, ó. Aí, ó. Sobrou isso aqui, não sobrou? Então, a gente vai jogar para trás. Ó. Bem certinho, com as pontinhas certinhas. E vou colocar o biquinho de pato aqui. Essa sobra aqui, ó. Eu vou tirar. Tá? Aí, eu vou fazer isso aqui. Agora, nós dobramos a primeira parte para cá, não foi? Então, agora a gente vai dobrar para cá. Vou dobrar para cá. Vou dobrar para cá. Vou dobrar bem aqui, ó. Para trás. Ali, ó. Bem retinho, gente. Aqui embaixo. As dobras são sempre respeitando a largura da fita, tá? Vou botar aquele alfinete, porque várias dobras, né? Vai escorregando. Agora, eu vou dobrar. Vou vir para cá. Ficando assim. Aí, ó. Vou pegar o outro biquinho de pato. Vou fazer isso aqui. Essa parte aqui, tá? Aberta. Ela tem que seguir sempre a mesma posição. Então, você vai pegar aqui, ó. E vai colocar, tá? Nesta posição aqui. Uma fita aqui, nessa ponta aqui, fica sobre a outra. Então, ó. Aqui embaixo tá a parte aberta e aquele pedacinho de fita que a gente tirou. Aí, você joga para trás. E aqui, ó. Você vai cortar o excesso. Mas sobra tanto assim, porque, gente. Tem fita que é mais larga. Tem fita que é mais fina. Mais grossa. Mais fina, né? Menor. Então, o importante é ficar bem certinho assim. Não é difícil. Viu? Vou deixar ele aqui. E vou fazer a outra parte com vocês novamente, tá? Então, eu vou selar aqui. A primeira. Agora, eu vou fazer um pouquinho diferente para vocês pegarem. Se vocês tiverem dificuldade para ir para um lado, para o outro, para não esquecer. Você pega essa primeira aqui e dobra para cá. Tá vendo? Aí, você pega o outro pedacinho e dobra para cá. Cadê? Ficando um para cada lado. Só para você não esquecer. Aí, você dobra para trás. Aí, você dobra novamente para trás. Aí, aqui, você dobra para cá. Ó, respeitando, tá? A fita ficar retinha. Então, você dobra para cá. Aí, tá vendo? Desse jeitinho aqui. E aqui, você dobra para cá. Ó, atrás fica assim. Bem retinho. Um ficou para cada lado. Aí, você vai pegar essa fita. Você vai posicionar assim. Essa parte do alfinete fica para fora. Perceberam? Aí, você pega essa fita. E você vai posicionar aqui. Então, ó. Desse ladinho aqui. Retinho. Tá vendo? Seguindo. Agora, nós vamos dobrar esse aqui para trás. Ó. Bem no pontinho. Tudo bonitinho. E eu vou fazer o mesmo com esse lado aqui. Vou dobrar. Tá. Bem certinho. Prontinho. Aí, vamos pegar essa sobra aqui, ó. Que teve. Eu vou cortar. Tô bem devagar. Ensinando. Com bastante detalhes. Tá? Para que vocês possam pegar bem. Essa parte aqui. É que ficou essas pontas. Essa daqui. Não vai o alinhavo. Aqui vai essa daqui. Então. Serão seis pontinhos. Tá? Ó. Um aqui. Bem na ponta. Para a gente pegar. O dois. Já vem. Para cá. A gente dá um bom espaço. Agora, ó. O três. Aqui. O quatro. Aqui. Tirar para vocês terem uma visão bem legal, ó. O cinco aqui. E o seis. Aqui na ponta. Seguro. Puxo. E volto. Aí, eu venho. Aqui no meio. E corto. Agora, nós vamos armar ele, tá? Ó. Abrir aqui. Tipo o laço docinho. Ali. Só que ele fica. Com essa camada aqui. Tá? Então, ó. Ficou desse jeitinho. E agora, nós vamos fazer o outro alinhavo. Um. Dois. Peraí. Três. Se o três, eu pego aqui. Esse biquinho. O quatro. O cinco. E o seis. Vou segurar, puxar. E vou voltar. Ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Prontinho. Vou abrir também, tá? Esse aqui. E ele fica com essa camada. Ali, ó. De cima. Maravilhosa. Olha, gente. Que laço lindo. Agora, vamos unir. Com a cola quente. Aí, no final, eu dou mais uma. Arrumada, tá? Então. Prontinho. E, ó. No final, a gente dá outra. Arrumada nele. Agora, vamos para a base. Eu vou colocar essa ponta aqui. Vou jogar pra trás. Descer. Jogar pra trás. Subir. Deixa eu dar uma selada aqui. E uma ajeitada aqui, ó. Nessa parte aqui. E vamos dar seis pontinhos. Então, ó. Começando por cima, hein. Um. O dois já vem pra cá. O três. Para cá. O quatro. O cinco. E o seis. Tirar esse bico aqui. E o outro. Esse lá. Vou puxar. E voltar. Então, a base. Já está. Prontinha. E agora, nós vamos. Colocar. Laço. Agora, nós vamos. Colocar o laço aqui. Então, ó. Eu venho. Centralizo aqui. Gente, olha que lindo que ele fica. Maravilhoso. Eu vou fazer o acabamento agora com a fita número dois. Com o biquinho de pato. Então, ele não é um laço difícil. Só tem as dobraduras. Depois que você pega o jeito dele, não tem mistério, tá? Ele é fácil de fazer. Então, ó. Deixa eu apertar bem aqui. Agora, eu vou passar a fita número dois aqui por dentro. Vou puxar. E vou dar a última volta. Aí, eu passo cola quente aqui. E aqui, ó. Então, aqui eu jogo pra cá. E aqui. Pra cá. Vou virar. Dar aquela última ajeitada. Antes da gente colocar. Gente. O aplique. Então, ó. Eu gosto de arrumar o laço por baixo. Aqui, ó. O dedo aqui por dentro. Tá vendo? Quando ele tem dobraduras assim. Então, o laço já está prontinho. E agora, eu vou estar colocando o aplique de biscuit. Tá? Então, como o aplique não é grande. Eu não quero fazer o volume. Eu vou usar essa cola. Vou passar um pouco. Aí, eu venho com a cola quente. E vou colocar na posição desejada, gente. E olha isso. Lindo. Maravilhoso. E lixo. Sugestão de preço. Gente, ó. Olha. Vamos colocar aí a 30 reais, tá? Tá muito lindo. Tá muito fofo. Aqui, eu usei uma fita importada. Mas, eu usei 12 centímetros, tá? Essa fita é maravilhosa. Então, ó. Tá aqui. Essa super dica. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês produzam bastante, tá? Eu aqui estou de madrugada. Três e cinco da manhã. E... Nesse momento do vídeo, eu não vou deixar uma mensagem. Eu vou pedir que Deus abençoe a pessoa que está vendo esse vídeo agora. Independente da sua religião, do seu momento, da hora que você estiver vendo. Que Deus te faça uma visita pra poder te acrescentar tudo aquilo que você precisa. Estirar tudo aquilo que é sobra. Que não serve pra você. Sentimentos ruins, diversas coisas que Deus vai acrescentar com tudo que esteja faltando. Nesse momento na sua vida. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.